E vamos de mais informação, agora o cenário policial entra em destaque. Mas antes, o time VIP de parceiros está destacado na nossa tela interativa vertical. E eu começo falando da Energy Luz Design, porque são produtos exclusivos e de alto padrão. Se você não conhece, vá até a loja que fica em São José. Supermercado Compre Fácil, entrega gratuita na sua casa. Faça suas compras e receba na porta da sua residência. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. É combustível de qualidade e também uma loja de conveniência completa. Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro, um dos mais modernos do Brasil e que a gente tem o orgulho em dizer que fica em Itapema. Lá tem Espaço Kids, Espaço Café. É um ambiente familiar. Torne-se um filiado. E Titico Despachante? No Titico, o documento do seu veículo sai na hora. É para você poder rodar tranquilamente com o documento do seu veículo na palma da sua mão. Titico Despachante. Vamos de informação? O cenário policial do final de semana bastante agitado. E a gente já começa falando de crimes, né? Um homem de 31 anos acabou sendo assassinado em frente a um bar. Ele era membro de uma facção criminosa. Um homem de 31 anos foi morto em frente a um bar na rua Dom Afonso, em Balneário Camboriú. A vítima, que possuía diversas passagens criminais e integrava uma facção criminosa atuante em Santa Catarina, foi alvo de um homicídio brutal. Segundo relatos de uma amiga da vítima, a polícia militar, por volta das seis horas da manhã, os dois estavam saindo do bar em direção a um jipe Compass no estacionamento, quando um homem surgiu e efetuou um disparo contra a vítima. A testemunha descreveu o autor como alguém vestido com camisa preta, pele clara e uma tatuagem no pescoço. A testemunha se escondeu em frente a outro veículo após o primeiro disparo, que acabou sendo atingido. O agressor, antes de fugir, se aproximou da vítima e realizou mais disparos. A testemunha revelou que também conhecia a vítima desde 2023 e que ambos estavam no bar desde as três horas da manhã, sendo que o homem estava visivelmente embriagado. De acordo com a polícia, a vítima acumulava diversos antecedentes criminais, incluindo tráfico de drogas, posse de drogas, condução sob efeito de álcool, injúria, ameaça e lesão corporal. Além disso, era conhecido por ser membro de uma organização criminosa que opera em Santa Catarina. A proprietária do bar onde o crime ocorreu informou que as câmeras de segurança do estabelecimento não estavam funcionando, o que dificulta a investigação. Como acontece em muitos casos, parece que normalmente, em casos assim, as câmeras de monitoramento não estão em funcionamento. Vamos falar de outros casos que repercutiram na nossa região. Desta vez, um motorista acabou sendo rendido, teve o carro incendiado por assaltantes. Isso aconteceu na SC-108. Uma madrugada de terror para um motorista de táxi na SC-108 em São João Batista, quando foi alvo de um incêndio criminoso em seu veículo, por volta das 12h50 da manhã deste domingo. O condutor, que estava finalizando uma corrida nas proximidades da empresa Costa Rica, foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto, que o renderam e o forçaram para o banco traseiro, despejando gasolina no veículo e incendiando-o. Segundo relatos da vítima, ele conseguiu escapar a tempo do veículo em chamas, sofrendo apenas queimaduras leves nas pernas. Equipes do corpo de bombeiros foram acionadas e prontamente controlaram o fogo, evitando danos maiores. Os bombeiros prestaram socorro ao motorista e encaminharam-no para avaliação médica. A Polícia Militar iniciou imediatamente as investigações para capturar os responsáveis pelo ato criminoso. A Polícia Civil assume o caso e pede colaboração da população para fornecer informações que possam ajudar na identificação dos criminosos, através do número 190. Olha, agora a gente vai falar de mais um caso grave na nossa região, mais um caso de violência doméstica. A mulher foi ameaçada pelo próprio companheiro, ou melhor, pelo próprio filho, e ele estava usando uma faca e também um martelo. Uma ocorrência de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência contra uma mulher movimentou a Rua 700 neste domingo. O filho da vítima, um homem com histórico de agressões e uso de drogas, teria retornado ao local, ameaçando-a com uma faca e um martelo, desrespeitando a medida de proteção judicialmente estabelecida. A polícia foi acionada após o filho da vítima, que possui medida protetiva contra ele, ter comparecido à residência da mãe duas vezes no mesmo dia, ameaçando-a com armas brancas. Na primeira ocasião, o marido da vítima interveio e houve um confronto físico entre eles, mas o autor fugiu antes da chegada da polícia. Na segunda abordagem, o filho da vítima permaneceu na frente da casa, onde foi localizado pela polícia, deitado em um terreno baldio próximo. Um martelo, alegadamente utilizado nas ameaças, foi encontrado próximo ao autor. Diante dos fatos, a polícia deu voz de prisão ao agressor por ameaça e descumprimento de medida protetiva. Em razão de alegações anteriores de agressão por parte do padrasto, o autor foi conduzido ao IML de Balneário Camboriú para exame de corpo de delito antes de ser encaminhado à delegacia de polícia civil. A polícia vem realizando muitas operações na tentativa de combater o crime. Desta vez, numa destas operações, dois suspeitos de tráfico de drogas foram detidos. A polícia militar resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas na rua Oswaldo Argino Cordeiro, em Tijucas. A ação foi desencadeada após informações da agência de inteligência do 31º Batalhão da Polícia Militar, indicando atividades ilícitas na região do bairro Jardim Progresso, conhecido como Sem Terra. A guarnição, com o apoio de outras viaturas, conseguiu abordar os suspeitos, ambos com histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas e conhecidos no meio policial. Durante a revista pessoal, foram encontrados itens suspeitos. Com um dos abordados, havia um invólucro de substância semelhante à cocaína e dinheiro em espécie. Já com o outro, foi localizado um radiocomunicador amador. Após entrevistas, os detidos admitiram trabalhar para o grupo responsável pelo tráfico na localidade, desempenhando a função de contenção ou operador do radinho, responsável por alertar sobre a presença policial e movimentações na área. As investigações foram embasadas por imagens de vídeo produzidas pela agência de inteligência. A fase seguinte da operação resultou na descoberta de uma bolsa contendo substâncias ilícitas, incluindo comprimidos semelhantes à êxtase, crack, cocaína, além de dinheiro em espécie e uma balança de precisão. Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e conduzidos para a realização de exame de corpo delito, sendo posteriormente apresentados à autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Itapema. Tem mais informações desse cenário policial no nosso site, no vipsocial.com.br. Ali você acompanha tudo como foi o final de semana e também já no início da manhã desta segunda-feira. Todos os destaques estão ali, alguns ainda serão compartilhados. no oferecimento de Energy Luz Design, supermercado compre fácil, posto chiquinho, Winchester, centro de treinamento e clube de tiro e titico despachante. Música Música